Olá, hoje nós vamos contar do zero até o 40 Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Zero Um Um Dois Dois Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. O... Nesse. Doze Treze Quatorze Quince Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Dezessete Nove Trinta 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 Dois Trinta 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 Quatro Trinta Cinco Trinta Cinco Trinta Seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Obrigada por assistir Não esqueçam de se inscrever no canal Tchau Tchau Tchau